Promover a cadeia de valor que vai da produção na terra ao alimento que chega à mesa, esse é o principal objetivo do projeto MozGrow, lançado esta sexta-feira no distrito de Chocue. Começa com detalhes esta iniciativa. MozGrow é uma nova plataforma que junta todos os intervenientes da cadeia produtiva, industrial e comercial, com o objetivo de criar sinergias entre produtores, distribuidores, importadores, exportadores, comerciantes e investidores do setor de agronegócio em Moçambique. O MozGrow é uma plataforma criada pela Fundazo, que visa essencialmente agir na área do agronegócio. Na área do agronegócio, para potenciar as oportunidades de negócio, para também garantir o debate sobre os desafios da competitividade desta área particular do agronegócio, na sua cadeia de valor, criar uma complementaridade na sua cadeia de valor da atuação, garantir que haja produção, em primeiro lugar, e em segundo lugar, essa produção vir também em produtividade. E que se garante também a certificação e a embalagem dos produtos que são produzidos. Esta iniciativa da Fundação Soigo, em parceria com a CTA, bancos BCI e BNI, bem como a Cooperação Austríaca, prevê nesta primeira edição a realização de um grande encontro de debates temáticos com participações nacionais e internacionais nos dias 5 e 6 de junho, em Maputo, para além de exposição agrícola e premiação de personalidades ou entidades de destacado mérito na cadeia do agronegócio. O Mozo Grow vai ter três plataformas de atuação. O Mozo Grow Exhibition, que vamos ter uma grande feira, que agora aproveitamos a convidar aqui ao administrador para que os produtores participem nesta grande feira, que vai se realizar brevemente em Maputo. O Mozo Grow Awards é para homenagear e prestigiar, e reconhecer todas as pessoas e as empresas que fazem diferença na cadeia de valor do agronegócio. E vamos ter o Mozo Grow Conference, como este de hoje, e teremos em várias partes do nosso país. As conferências regionais serão realizadas em Nampula e Cidade da Beira. Mas, afinal de contas, a quem é destinado o Mozo Grow e o que se pretende com esta iniciativa? Todos os stakeholders, desde os governantes, aos produtores, aos homens da logística, aos estudantes, aos investigadores, aos comerciantes, aos homens do marketing, o Mozo Grow é transversal. Quais são os resultados esperados? Atrair maior investimento, garantir a divulgação das potencialidades que Moçambique tem na área deste negócio, isso é muito importante, fortalecer a cadeia de valor e a promoção das complementariedades e um diálogo pragmático entre vários atores. A outra questão é estimular a produção e a produtividade, já tinha falado, e identificar a divulgação das melhores práticas para que possamos desenvolver este projeto com eficiência e eficácia. Trazer soluções no processamento, embalagem e certificação dos produtos, promoção do investimento e sua importância para que o projeto do Mozo Grow desenvolva-se com muita qualidade, além de fatores de investigação do projeto. A CTA, um dos principais parceiros, reveste nesta iniciativa e diz mais. Acarinhamos este projeto, Mozo Grow, olhando para aquilo que está plasmado no nosso plano estratégico. O nosso plano estratégico prevê, portanto, a alternativa para maximizar a produção no setor do agronegócio, através da agricultura comercial. Como testemunharam o vídeo, a ideia é juntar todos os stakeholders do setor, portanto, desde os produtores, a indústria em si, o transporte, a parte financeira, que é aqui onde há um destrangulamento, também o vídeo faz referência a isso. Portanto, os parceiros do setor financeiro são muito importantes, tendo em conta o risco do setor do agronegócio, da agricultura em particular. Transformar para competir, agronegócio, uma alavanca para o desenvolvimento, é o tema da primeira edição do Mozo Grow.